Salve galera, bom dia, tô aqui com o meu amigo Orestes, depois de um tempo né Orestes, pra gente gravar essa réplica de Porsche, de FT450, a pesão turbo, tração traseira, esse é um carro, mano, se quiser dar uma espetadinha pra galera ver de terceira aí ó. Galera, vamo que vamo, desativamos o limitador de giro ali, vamo que vamo, dá uma espetadinha aí. Nossa senhora, galera, como o carro é pequeno, o motor aqui atrás, câmbio forjado mano, O motor dentro disso aqui é insano né mano. 170 Nossa Não dá nem pra trocar ideia moço A curva A curva Nossa, que da hora Galera, a gente não tá conseguindo trocar ideia, porque é interno do carro, mano, é câmbio, é turbina, nossa senhora. Esse carro vai com um parouro, mano, carro de corrida mano, carro de corrida mano, você tá de quarta? Tá de quarta Nossa senhora Nossa senhora 190 E eu não fiz isso aí, tá de quarta Dá medo, você é louco? Tá louco, dá medo Galera, jogou em ponto em ponto em ponto em ponto em ponto em ponto? Galera, jogaremos em POAR aqui porque senão o câmbio não desce pra a gente trocar ideia. Isso aqui é um carro de corrida, vocês não estão entendendo Pequenininho, garrafa de CO2 FT450 Câmbio 4 baixa E mesmo tendo 4 marchas Ele dá 200 Galera, ele não está marcando o velocímetro Mas a gente chegou aqui a 190 Em 4800 RPM De 4 marchas Então significa o que? Ainda bem que a gente está passando a luz, viu? Significa o que isso? Você com a quarta marcha Provavelmente em 6.000, 6.500 giros Esse carro dá mais de 200 por hora, né mano? É um carro muito bacana Vamos deixando o like E o comentário aí É um carro sensacional Jetta 1 GLI E lá vai muito logo forte Jetta TSI também GLI vermelho Nossa senhora Que rolê maluco Sai dinheiro no pedágio, hein galera Olha a B&M Peru Tem um radar de 120 ali, tá? Galera, a B&M é isso Jetta GLI Jetta TSI E o Porsche Tão aqui, ó Já pesou o turbo E aí Se ela Lieu E aí 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 Essa sensação aqui que eu te falei Depois quando você acelerou Ela diminuiu Porque o retorno está chegando 1.7 km Aperta Se quiser dar uma puxadinha Nossa Os caras começaram a acelerar Está forte 1 km Estou achando que você quer pisar as linhas 500 metros 300 Direito É aqui agora já Olha Bichão está empolgado Galera não dá para trocar ideia Já perdemos dois retornos acelerando Só que é inferno Nossa Retornou aqui Já joga para a direita Você está maluco Você está maluco Começando a ficar com medo Começando a ficar com medo Não acusa da confiança Não dá vontade de parar Não dá Não dá Não dá Que delícia Você é louco Galera Olha a temperatura Mesmo acelerando 87 Perfeito Não dá Não dá Não dá Sim Água Galera, que bagulho louco, mano Tem muito torque, velho, o carro é bem gostoso demais, mano Nossa Vai ter uma curva Galera, a boca seca, mano, é uma adrenalina isso aqui, velho, vocês não tem noção, mano Galera, vai deixando muito like e comentário Tô muito tempo sem gravar Tô voltando agora, dá uma moral pra gente de pochão, ó Galera, andando em duas faixas Galera, um cor vete ali, né? Nossa senhora Uhul 190 Galera O carro teve menos a 190 do que a 80 por hora Vamos entrar Isso tá bem surto O caminhão é o capitão O caminhão é o capitão Certo Perto Isso é certo, mano Mano Galera, que bagulho louco, vai deixando muito lá, hein Nossa, que legal Curva Depois vai ficar quente, você vai conseguir escutar o barulho da turbina, hein Eu gravei, não dá pra escutar, Galera? Não, dá pra sentir, por exemplo, já tem turbina agora, agora não Pisa Já tem Mesmo o câmbio fazendo barulho, dá pra escutar Eu acho que é, não tá mostrando aqui, mas eu acho que é Não, não é não Olha o que empurra, mano Oh, ele segura, hein Oh, ele Oh Ah, não, não, não. É sem português, não é? Woo! Tente de novo, gente, deixe de novo. Olha a BMW e um Audi TT lá na frente A BMW está de boa Você está maluco? Foi pedra? Descubra? Nossa! Nossa! 1.95 Ele apareceu o mensagem de corte na tela Nossa Galera, tamo de volta aqui Só pra fazer o encerramento do vídeo, eu tô rouco Porque é muito barulho Eu não sei se vocês estão conseguindo escutar minha voz Mas um dos rolês mais louco que eu já fiz Perdemos 3 retornos quase Mano Não dá vontade de parar de andar com esse carro É um carro de 300 cavalos Mas parece que tem muito mais por causa do peso Então aquele abraço, tamo junto e é nóis Última puxadinha pra vocês Retomada É um carro de carro 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 Valeu galera, valeu Tamo junto Valeu galera Tchau 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 Tchau